Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor por fora, meu povo! Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar essa caneta e vai fazer isso aqui com a mão. Vai fazer isso aqui com a tua mão. Aonde que tem mais força? O dedão. Aonde tem mais pressão? O dedão. Aonde tem mais pressão? O dedinho aqui, tem mais força ou tem mais pressão? Hã? O que vocês acham? O dedinho, tira a tampa da caneta pra doer mais o dedinho. Não, mas tem que tirar mesmo pra você sentir. Então, o que eu tô querendo dizer com você? Quando você faz isso aqui, é um fenômeno. O corpo humano, ele é muito sensível e Deus, quando construiu o ser humano, a pele humana, ela é muito sensível pra sentir. A princípio, a gente fez o teste com nitrogênio, pressurizamos todo o sistema, testamos, não apareceu nenhum vazamento, em lugar algum. Então, com uma média de uns 5, 6 minutos só no nitrogênio, não apareceu. Retiramos o nitrogênio, colocamos um pouco de gás e colocamos o nitrogênio de novo. Aí, começou a aparecer o vazamento e o comprimento começou a mexer. Vou baixar aí. Ele chegou pra 350. Aparece o gás, colocou qual quantidade de gás? Mínimo. O sol mesmo. Porque o lugar dele aparece mais fácil, ele é mais frio. Ele esfria mais frio, então. Aí, apareceu na válvula. Apareceu na válvula, apareceu na válvula, apareceu na válvula de novo. Aqui, é uma limitação do compressor. Explica primeiro que colocou o manômetro e o próprio carro não tinha vazamento. Era diferente. E a gente viu que tem pressão normal. A gente ligou o carro, alguém com a linha acionou e o compressor não entrou. A gente foi dar uma olhada aqui, achou o conector, faz a alimentação do compressor, me viu um tentezinho de lâmpada mesmo, negativo tinha. Depois a gente foi e me viu ver se tinha positivo. Chegou positivo também e o compressor não armava. A gente pegou o multímetro, testou a resistência do compressor e viu que ela está interrompida. Não está imantando a polia. Agora pega o testezinho, coloca a lâmpada e mostra para eles como que viu se tem corrente lá, fazendo um favor. À esquerda. Estão vendo que a gente não está inventando a roda. Ele não misturou. Está nítido aqui a separação. Quem está aqui ao vivo está vendo muito mais aqui a separação. Não pode haver essa separação. A gente tirou o óleo do Celta, coletamos aqui e jogamos aqui dentro da garrafa. e jogamos gás aqui, né? Demos uma carga de gás e está vendo que não misturou. Compressor. Compressor. Da X-Port que a gente está fazendo aqui no curso. Compressor da X-Port. Compressor da China. Vamos ver se o óleo do compressor da China está bom. Compressor da China. Bom, não é? Pode chacoalhar bem aí uns 5. Chacoalha é forte, rapaz. Gol. Aê! Vamos lá. Aí, olha o compressor que você... O óleo que você ia colocar. Tem base, olha. Você vê que o óleo... Pelo amor de Deus, fala isso. Está filmando. Aí, você vê que você vai colocar isso? O óleo que a gente tirou do Celta, se a gente parar para pensar, está melhor que esse. Um Celta que a gente analisou o óleo com 12 anos de vida. Está mais verde. Isso aqui está um amarelão. Vou colocar um óleo desse. Mas nem a pau, Juvenão. Galera fazendo... Flush, Flush. Coloca a luva. Flush na X-Port, olha. Flush na X-Port. Outro dando carga aqui. Deu um trabalho chegar aqui. Vamos ver quantos microns de HG chegou? Quantos microns de HG? Liga aí, Alex. Balança esse fio aí, olha. Está algum BOzinho, vai. 590, 580. Puta, está descendo, né? Então, a gente vai tirar, fechar agora 570. Pode fechar lá. Maravilha. Lindo. Nível de perfeição, de excelência. 560, 550. Agora, bicho. Desliga. Vamos fazer o seguinte. Hã? Você ganha uma botinha? Tem onde vai 13 quilos, 5 quilos. Vai ter um curso na Brava agora. Estou conversando com o pessoal da Bitsa. Vou. Eu estou convencendo o conversamento da Bitsa. Eu parei. Me pulei, por favor. Quando me der seu amor. O carro lhe pegarei. Quem me tiver de ouvindo. Perdi uma impressão. O meu carro não tem prazer. Mas vou dar a decisão. É branca e tem uma loira. Já mostra na direção. Tô um carro de presente. Vai ter que me der na prisão. Por ela ter roubado o carro. Já tem a desculpação. Vai ter que me dar um cachimbo. Vai ter que me der comigo. Vou roubar meu coração. O ventilador. O ventilador. A primeira fase. A segunda fase. Tudo você entra por aqui. Isso só na injeção. Você aciona o eletroentilador? Aciona. Desliga o carro lá Deixa só o contato ligado Deixa a casa ligada Ó, você clica Liga aí Clicou Ele vai ler Tá vermelhinho Ficou verde Vai ligar lá Você sabe que tem efeito elétrico Ó, volta Primeira velocidade Segunda Ele reconheceu o carro Meu, isso é muito bom Agiliza Meu, e tem bar Domingo, 6 horas da tarde Curso da Superar Dando noção aqui de injeção eletrônica Transdutor Com pressão É que vai ter que mudar o conector Não se entra Faz buzinar Se você quiser Se você quiser Milagre Que bom Vai Tô agindo Eu sou só terra Corentano Tachema Sou da Civeiro Que emoção A Paraíba É o meu coração Pernambuco É a minha nação No Ceará Já passei por lá O meu sertão Foi quem me fez cantar Em Alagoas Não tem brincadeira Avisa Sergipe Eu tô cantando madeira Em Alagoas Não tem brincadeira Avisa Sergipe Todo mundo cantando comigo Vambora Vai Eu sou brasileiro Com muito orgulho Com muito amor Eu sou brasileiro Com muito orgulho Com muito amor Quem tá feliz Quem tá feliz Quem tá feliz gritar 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 Vá Música